Viver a vida Não sei que esta ferida mas quero te ver E te amar como antes Doce aventura que em noites escuras Me deu teu calor Calor de amizade que deixou saudades Na realidade pra mim foi amor Te quero amar Neste caminho de tantos pinhos Quero sozinho poder passar e ver Pular no rosto de um lindo rosto Tanta mentira que me disseste Ao me conhecer Naquela noite tanta ternura Quanta loucura que me envolveu em seu suor Depois me deixou com tanta calma A sua ausência me fere a amar Eu não consigo viver melhor Vai, saudade vai Vai, faça-me o favor Dizer a ela que ainda quero Os teus carinhos que tanto espero E diga o quanto é considero Traga de volta o meu grande amor Te quero amar Neste caminho de tantos pinhos Quero sozinho poder passar e ver Do lado oposto de um lindo rosto Do lado oposto de um lindo rosto Tanta mentira que me disseste Ao me conhecer Naquela noite Naquela noite tanta ternura Quanta loucura Que me envolveu em seu suor Depois me deixou com tanta calma A sua ausência me fere a amar Eu não consigo viver melhor Vai, saudade vai Vai, saudade vai Vai, faça-me o favor Dizer a ela que ainda quero Os teus carinhos que tanto espero E diga o quanto a considero Traga de volta o meu grande amor E show de manera Não! Até a próxima! É tudo importante! É tudo importante! É tudo importante! O que é isso?